Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Como vocês sabem, um dos grandes superstars da WWE nesses últimos anos veio sendo o japonês Shinsuke Nakamura. E recentemente vocês puderam ver que o mesmo demonstrou estar interessado no título intercontinental de Finn Balor. E agora surgem rumores de que de fato Nakamura deverá entrar na rota do título intercontinental a partir de agora. E pelo que parece Nakamura não estará mais sendo envolvido em uma dupla com o bruto da Bulgária Russa. E como foi noticiado anteriormente, Paul Reymann foi nomeado como o novo diretor executivo do Raw e Eric Bischoff o novo diretor executivo do SmackDown. Surgiram relatos de que Paul Reymann estava sendo cotado para esse cargo desde fevereiro desse ano. Já Eric Bischoff foi decidido algumas semanas atrás. Além disso, apesar de eles terem que se reportar sempre para o presidente Vince McMahon, eles ainda sim têm o total controle de seus respectivos shows. E como vocês puderam ver recentemente, quem retornou foi o lendário Dead Man Undertaker. Ele que inclusive já tem até combate agendado para Extreme Rules ao lado de Roman Reigns enfrentando Drew McIntyre e Shane McMahon. E como já foi noticiado anteriormente, era especulado que isso seria uma forma de ele voltar a rivalizar com Roman Reigns rumo ao SummerSlam. Mas agora surgiram novos humores de que na verdade Undertaker está pressionando a WWE para rivalizar com o gigante Drew McIntyre. Vai lembrar que no passado Drew McIntyre já revelou o Ter Undertaker como seu ídolo e inspiração de se tornar um wrestler. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!